essa atividade que está no ar ela abrange só aminoácidos que é a matéria-prima vamos chamar assim é aquilo que vão formar as proteínas e na boa gente carboidrato é importante lipídio é importante, tudo é importante mas nada como as proteínas, vocês não tem noção o que aconteceu com a ciência como um todo quando a gente entendeu como que as proteínas funcionam então por exemplo como é que o cabelo é todo formado praticamente de proteína e ele dura quantos anos vocês acham que o cabelo da gente dura? nasce, cresce quanto tempo ele fica na cabeça sem cair? nossa, não faço a mesma ideia sete anos sete anos então que proteína é essa que aguenta ficar no tempo, no vento, no sol sete anos e o cabelo é mais interessante ele ainda tem uma outra proteína junto dele são várias mas elas tem o meu nome que são as melaninas que dão a cor então olha que legal eu tenho melanina preta vou abrir aqui vamos lá então a gente tem melanina preta azul amarela vermelha marrom e as descolorida então cada tom de cabelo é uma mistura desses tons e aí tem tem pessoas que tem melanina mais negra quando é aquele cabelo preto que chega a brilhar tem um pouquinho de melanina azul e aí as outras pessoas vão tonalizando essa a minha acabou acabou só ficou branca então essa proteína também ela é bastante interessante porque ela dá cor e ela está presente na pele a proteína é melanina aí a gente pensa assim mas uma pessoa branca tem melanina? tem quando uma pessoa branca tem uma doença chamada vitilíquo que dá umas manchas na pele mais brancas ainda aí a gente vê que mesmo os branquinhos ainda tem muita melanina né e dentro do olho para formar aquela câmera escura para formar as imagens a gente também tem melanina na verdade ela está distribuída pelo resto do organismo a maior quantidade dela está na pele e nos cabelos é uma proteína então assim quando eles entenderam quimicamente bioquimicamente o que é uma proteína e como ela comporta a nossa visão de vida mudou muito de ciência mudou muito né e ela forma praticamente todas as estruturas que nós temos na célula está presente na membrana as organelas forma os tecidos né a gente pensa às vezes que proteína é só a carne que a gente come ou quem não come é proteína vegetal não ela está presente em diversos sistemas órgãos vegetais animais né daí por diante então hoje a gente vai ver um pouco delas mas eu não vou terminar hoje né o assunto ele é um assaz longo bastante longo e aí a gente tem não quero nem complicar muito a empurrar um conteúdo todo num dia só como isso aqui já é da terceira etapa aí a gente vai ter mais tempo de conversar mais sobre então nós vimos aminoácidos que são as unidades básicas para formar a proteína aí os aminoácidos agora eles vão se ligar fazer aquela ligação e aí um liga no outro liga no outro vai ligando, ligando quando tiver assim mais de 10 mil ligados um no outro eu tenho uma proteína né pode ser a caseína do leite aquela proteína branquina pode ser a da soja a da pele o colágeno a elastina né a estrutura a estrutura da pele a hemoglobina do glóbulo vermelho o sangue a queratina do cabelo da pele também tem a melanina que dá a cor então nós vivemos proteínas e elas são extremamente importantes no nosso organismo né quando um sujeito faz um o sujeito faz um exercício um treino um treino bem bom fala assim ah eu estou perdendo uma coisa eu estou perdendo que está aumentando a quantidade de proteínas no nosso treino né então existe três coisas que fazem isso em um treino né dois a dieta né você pode reparar que esse povo come frango e toma clara de ovo pra lá né ah eu vou tomar tudo de ovo né ah meu meu arroz não tinha nada só frango ele está aumentando a massa magra dele e terceira coisa que faz a massa magra aumentar é o hormônio né existe basicamente dois hormônios que fazem a massa magra dele que ele não faz uma é o hormônio do treino que produz ele quando criança pra crescer e outra é a testosterona hormônio do treino eles vão usar uma coisa terrível sabe é quase impossível no caso do hormônio feminino uma mulher ficar musclosa por si só com o organismo dela então se você pesquisar mais um do treino duas coisas que eles vão gostar na realidade e esse porquê elas tomaram esses hormônios professor seu áudio tá falhando um pouco tá falhando? isso fala mais perto do do microfone que eu posso entender alô tá ouvindo? agora? agora eu tô ouvindo é com mal contato então joia então o que a gente tá falando assim uma das três maneiras de poder você já deve ter ouvido falar que tem pessoas que dizem assim ah eu tô perdendo a massa gorda e tô aumentando a massa magra o que que ele tá fazendo? ele tá perdendo gordura bebê e tá aumentando a quantidade de proteína no músculo pra crescer certo? aí a gente vê que tem três coisas três maneiras de fazer isso uma dieta comer muita proteína você já deve ter visto gente que come uma dúzia de ovo um dia que come só carne só peito e frango né? e não come outra coisa não come carboidrato não come pão e outra segunda coisa que ele pode fazer pra estimular a massa magra é exercício físico entendo seis, oito horas por dia tô falando de atleta e gente que quer formar uma massa corporal boa terceira coisa são hormônios então nós temos basicamente dois hormônios que estimulam a massa magra uma hormônio do crescimento é aquilo que a gente produz quando é criança mas aí a pessoa toma isso quando é adulta dois dois segundo hormônio testosterona hormônio masculino aí eu contei e se uma mulher quiser estimular sua musculatura talvez é pra fazer um pra ficar musculosa ou então geralmente são atletas infelizmente ela acaba tomando esses hormônios né então é comum a gente pegar atletas em dop né que ele usou na época lá do campeonato uma droga algum estimulante e pra formar essa massa muscular aumentar a quantidade que tem lá acaba sendo a base de hormônios então no nosso organismo os hormônios são ótimos estimulantes da formação de músculo que é maior peso de proteína que nós temos no corpo músculo né então quando a gente come uma carne animal frango porco boi nada mais que você comer o músculo do animal né então a gente também forma isso e ele é formado através dessas três coisas da dieta dos hormônios que a gente toma ou produz e da atividade física então quando a gente não exercita a tendência daquela musculatura é ir atrofiando vai afilando né você pega por exemplo uma pessoa acamada muitos anos idoso você pega assim o braço o músculo tá fininho mas por outro lado você pega uma pessoa esportista né musculatura grande parece uma madeira então isso é um fato mas existem outros fatores que estimulam a formação né então as proteínas estão presentes na nossa fisiologia na nossa vida deixa eu projetar um pouco aqui melhor pra gente poder estão conseguindo ver aí a estrutura das proteínas sim apareceu aqui ok vou abrir a porta da sala ali pra deixar um momento então nós vamos ver um pouco hoje das estruturas das proteínas porque além dessas proteínas que eu tô falando o cabelo da pele do músculo nós temos outras proteínas que são muito importantes da vida que chamam enzimas vamos deixar isso pra depois mês de junho aí a gente vai ver aí o que acontece nós vamos ver um pouco como que as proteínas se organizam né elas são formadas de aminoácidos então aqui a gente vai dar uma reprisada em alguns conceitos de aminoácidos mas nós já vimos vai ser bem rápido né isso vai ajudar até vocês melhorar melhorarem a compreensão pra vocês fazerem aquela atividade que tá lá eu tentei fazê-la bem pequenininha pra não ficar um negócio muito longão de fazer então olha só a primeira coisa que a gente precisa ver é que olha só aqui eu tenho os aminoácidos nesse retângulo branquinho tem lá o grupo NH2 o grupo COOH né o grupo carboxila e o NH2 chama grupo amino então quando um grupo carboxila se aproxima de um grupo amino de outro aminoácido vai acontecer uma reação essa reação né química a ligação química formada vai chamar de ligação peptídica então como é que acontece essa reação esse OH de um aminoácido une com o OH do outro formando água e aí o que sobrou liga olha lá o que vai acontecer marcamos aqui em azul o que que ligou né a carbonila desse primeiro aminoácido com NH2 que perdeu hidrogênio virou NH do segundo aminoácido então eu fiz uma ligação peptídica isso é uma ligação peptídica e para formar um peptídeo pequenininho que seria um aminoácido com uma pequena proteína isso aqui vai acontecer várias vezes formando uma cadeia para os dois lados para o lado de cá e para o lado de lá né nós vimos que existem peptídeos que tem mil aminoácidos que tem 28 que tem 9 que tem 8 aminoácidos mas para formar uma proteína a gente vai ter essa reação repetida milhares de vezes então eu vou ter assim milhares de aminoácidos um ligado ao outro né então aqui resume explica o que que acontece para formar essa reação peptídica eu marquei então olha aqui embaixo eu tenho vários aminoácidos marcado em cinza como que formou a ligação olha lá primeiro segundo terceiro quarto quinto aminoácido e a ligação e a reação continua para cá então aqui eu tenho uma pequena cadeia que ainda é um peptídeo então se essa cadeia crescer demais para o lado aí eu tenho uma proteína então é assim que é formada as proteínas aonde que acontece essa formação de proteínas no retículo endoplasmático liso né das células e aonde que que tem essa maior quantidade de retículo que faz proteína no fígado então a boa parte das proteínas que nós temos elas são produzidas no fígado né o fígado consegue fazer mais de 500 reações bioquímicas então as nossas proteínas são formadas lá dia e noite ele não para e nem dorme né e aí então as ligações essas reações vão acontecendo entre o grupamento carboxila de um aminoácido com o grupamento amino do outro aqui eles desenharam os aminoácidos são parecidos mas pode ficar assim olha aqui embaixo deixa eu ocultar isso aí aí sai da frente olha o que aconteceu aqui ó o aminoácido tem um anel aqui de lado tem uma cadeia maior a proteína é esse traço cinza ela foi formando ela foi formando e deu esse formato meio enovelado né então as proteínas são sequências de aminoácidos ligados por ligações peritídicas que vão formando essas cadeias enoveladas para estabilizar essas cadeias um aminoácido que está nessa posição faz um outro tipo de ligação que é uma ponte hidrogênica com o outro que está do outro lado então o que que explica na natureza é que uma proteína pode ter esse formato enovelado essas ligações que fazem né com hidrogênios de um aminoácido com outro tem um outro tipo de estrutura então a proteína ela forma um tubão comprido aí esse tubo dá um enovelado nele mesmo né então hoje a gente sabe que essa proteína ela pode fazer quatro estruturas como assim quatro estruturas ela pode crescer a cadeia e fazer uma volta nela mesma a gente fala que isso é estrutura primária aí essa cadeia que deu a volta em si mesma ela ainda dá outra dobrada e se liga entre aminoácidos da sua estrutura então ela adquire uma estrutura tridimensional e aí uma cadeia dessa tridimensional pode aproximar de outra cadeia e fazer uma uma ligação fraca entre uma cadeia grande com a outra que a gente chama de estrutura quadridimensional ou quarta dimensão nós vamos ver isso eu estou adiantando então olha aqui vou marcar aqui as cadeias laterais da mesma os aminoácidos das cadeias laterais da mesma proteína pode fazer ligações entre outros aminoácidos que estão em outra posição como aqui está mostrando esse rosa está mostrando esses outros aqui na horizontal está mostrando esse tipo de ligação que um aminoácido da mesma proteína faz com outro dela mesma sem ser uma ligação pipitídica é que dá essa estrutura enrolada que algumas proteínas têm por exemplo a nossa hemoglobina do sangue que dá aquela cor vermelhinha a queratina do sangue ela é toda enovelada em espiral desculpa a queratina do cabelo ela é toda enovelada em espiral e por que que o espiral não desenrola porque alguns aminoácidos internos fazem ainda essas pontes de hidrogênio com outros que estão na mesma estrutura mas num espaço um pouquinho para frente então a gente chama isso de ligações fracas porque a ligação pipitídica aqui atrás ou em cinza é uma ligação forte essas de cá intermoleculares são ligações fraquinhas mas elas são importantes para manter a estrutura tridimensional de uma proteína então a proteína não é só um tubo comprido de um monte de aminoácidos ela inovela em si mesma ela vai formando um rolo e esse rolo é estável e depois que eles descobriram que esse rolo não pode ser desfeito é que eles foram compreender o papel das enzimas por exemplo algumas proteínas não pode perder essa estrutura tridimensional porque senão ela perde atividade então por exemplo a hemoglobina carrega oxigênio se ela mudar a sua estrutura tridimensional ela perdeu a cara de novelo que ela tem ela acaba perdendo a propriedade de poder carregar o oxigênio então a compreensão da formação dessa estrutura bitridimensional foi fundamental para entender o que a proteína faz no organismo a não ser formar a pele essa da pele é uma função estrutural só que nós temos proteínas que carregam oxigênio nós temos proteínas que são receptores nós temos imunoglobulinas que são anticorpos são proteínas nós temos proteínas que carregam gás carbônico nós temos proteínas que fazem absorção no intestino nós temos proteínas que liberam substâncias nutrientes e para elas cumprirem esse papel elas precisam ter essa estrutura tridimensional que a gente chama de conformação da proteína a cara dela tem que ser daquela forma cada uma tem uma cara uma aparência e elas não podem autorear por exemplo quando a gente pega clara de ovo cru ela é transparente e fluida mas se você cozinha um ovo aquela proteína que é chamada de albumina ela fica branca e dura o que mudou? a estrutura tridimensional da albumina a conformação dela e tem jeito de eu pegar a clara dura branca e transformar ela em clara mole aquosa de novo fluida não tem não tem jeito de pegar ovo cozido e transformar ele em cru de volta acabou cozinhou perdeu então as proteínas elas tem essa propriedade quando eu altero essa estrutura bi-tridimensional dela a conformação dela ela também pode perder a sua atividade biológica perder o seu papel né no sangue no músculo na carne temos um pigmento lá que chama na carne mioglobina vermelhinho aí quando você passa o bife eu cozinho a carne ele muda de cor fica marrom o que aconteceu o pigmento mudou a sua conformação perdeu o papel dele mudou de cor tem jeito de pegar o pedaço de carne e tornar ele vermelho de volta de volta não tem né então as proteínas elas tem essas propriedades que dependem da sua conformação da sua estrutura bi-duas dimensões tridimensionais tá aqui por enquanto nós conseguimos demonstrar só a estrutura bidimensional né um pedaço da cadeia ligando com o outro pedaço lá na frente um pedaço da cadeia ligando com o outro lá na frente tá isso é muito importante para entender o papel da proteína então olha na verdade hoje nós conhecemos quatro níveis de estrutura né como assim quatro níveis de estrutura a proteína pode ser ela tem uma estrutura primária é um aminoácido unindo com o outro formando uma cadeia linear como se fosse uma linha aí depois essa linha dobra no meio e se interliga uma parte do meio com outra parte da outra da mesma estrutura como está aqui nessa gravurinha então essa é uma estrutura bidimensional aí às vezes essa dobra enrola em si mesma estabelecendo ligações internas ali aí eu tenho uma estrutura tridimensional e às vezes esse novelinho aproxima de outro novelinho e se liga com ele aí forma uma estrutura uma estrutura quadridimensional então hoje a gente fala que as proteínas também tem até quatro estruturas diferentes para se manifestar e daí que importância tem isso é que isso hoje fez com que nós compreendamos a função fisiológica delas e como que elas o que que ela acontece se ela perder essa estrutura então vou dar um exemplo na estética aí eu tenho o cabelo enrolado então provavelmente a queratina do meu cabelo tem uma estrutura tridimensional em forma de novelinha mas eu quero alisar como é que eu vou fazer para alisar aí eu vou botar calor vou lá e põe na chapinha na hora que sai da chapinha fica bonito depois você tomou uma chuva e enrolou tudo de novo só uma olhada então quer dizer que a estrutura da queratina ela volta porque ela era antes ela precisa ter essa conformação porque geneticamente eu nasci assim não muda ah não mas agora eu quero fazer um alisamento mais intenso que dura mais aí o que que eu faço ah vou usar um alisante químico o que que o alisante químico faz ele vai aqui na molécula de queratina e quebra essas ligações intermoleculares aqui então se a queratina dava uma volta assim e o cabelo ficando helado se eu quebrar essas ligações que estão no meio aqui a queratina em direita ela fica retona e o cabelo fica reto até nascer um novo ou então eu cortar então isso ajudou a entender como que funciona no alisamento né ajudou a entender porque que o alisamento de calor de chapa não pode tomar chuva se molhar fica feio de novo e costuma ficar mais feio do que estava antes né agora nós estamos voltando à moda de preservar os cabelos anelados cacheados mas ainda está na moda também as técnicas de relaxamento alisamento então a compreensão desse mecanismo bitridimensional das proteínas trouxe para nós compreender porque que o calor né pode corrigir ou atrapalhar no caso do ovo lá cozinha ele mas não volta no estado que está e porque que o calor altera a estrutura do fim de cabelo porque ele é feito de proteína né ah mas aí ajuda a entender outra coisa e se eu fizer um alisamento mais intenso mal feito eu posso danificar o cabelo ele cai um pouco ele quebra né então o que que vai acontecer às vezes o tratamento que a pessoa fez quebrou a proteína no meio desse desse tubão cinza aqui ó não foi só a ligação do meio quebrou a cadeia inteira veio aqui nas ligações peptídicas e rompeu elas no meio aí o fio de cabelo rompeu caiu né você já deve ter ouvido falar gente que foi fazer alisamento doido caseiro ou por alguém que não manja e teve um acidente cabelo demora uns cinco anos pra ficar do tamanho que tava cinco a sete né é um prejuízo bom então essa estrutura mono ou primária secundária terciária paternada nós vamos ver lá na frente como é que ela é é super importante pra quê pra compreender como que a proteína se comporta qual que é o papel dela e por que que se eu alterar essa estrutura ela perde a função né então eu tenho algumas proteínas que são chatas que eu preciso trabalhar com elas na geladeira temperatura baixa frio se eu esquentar um pouquinho lá clarifica né então isso melhorou muito a compreensão dos processos da fisiologia e das das manipulações que a gente faz não é ah eu quero clarear o cabelo e a pele o que que eu vou fazer eu vou ter que mexer na cor da melanina vou ter que passar um produto na pele que vai oxidar a melanina que é uma proteína e ela vai deixar de ser preta moreninha e vai ficar clarinha a mesma coisa acontece no cabelo quando você vai descolorir né você vai usar um substante que vai oxidar o pigmento tá melhor então olha só como é que a proteína mantém essas quatro estruturas primeira coisa nós temos ligações repetíticas que entra um aminoácido e outro na sequência da cadeia segunda coisa nós temos pontos de disulfir o que é isso aqui nós temos um aminoácido sana cistina tem muito dívida na queratina do cabelo cistina ele tem enxofre na cadeia aí uma cistina de um aminoácido perto de outra cistina de outra aminoácido eles fazem ligação de enxofre entre esses duas esses dois atos de enxofre do mesmo aminoácido cistina de um lado da cadeia com o outro da cadeia então a queratina do cabelo ela tem às vezes um desenho novelado por causa dessas ligações que são muitas aí o cabelo é ondulado é pesto é cacheado aí eu quero alisar só tem um jeito se eu quebrar essas ligações né outra coisa nós temos outras ligações são chamadas ligações fracas são ligações de hidrogênio também chamadas de pontos de hidrogênio e nós temos interações hidrofóbicas alguns grupos que não são tolares que não tem aquelas cargas positivas e negativas eles podem se aproximar e interagir também né por exemplo um aminoácido tirosina tem um anel que dá anelzão dos seis lados acho que aqui em cima tem um aí ó esse que está aqui nessa gravura em rosinha esse anel ele pode aproximar de outra tirosina que também tem esse anel e fazer uma interação como se fosse dois imãs colar assim no outro né então isso é muito comum de acontecer com proteínas então essas ligações é que mantém a estrutura de uma proteína bidimensional né estrutura secundária e até tridimensional nós temos também ligações hidrofíricas que são grupos polares que aproximam do outro e também tem ligações iônicas que são íons às vezes num aponto da cadeia tem uma ligação positiva e o aminoácido do outro canto tem uma ligação negativa ó tem uma carga negativa então essas cargas diferentes elas vão se aproximar e colar igual dois imãs e isso acontece com estrutura esse monte de ligações fortes que é o caso da ligação petifírica e fracas que são essas outras interações mas elas são super importantes para manter a estrutura de uma proteína e o que que destrói essa estrutura calor lembra aí da clara de ovo lembra quando você ferve o leite aí a nata dele separa em cima um pouquinho de proteína a carne muda de cor então o calor altera ácidos pH então por exemplo quando você vai temperar uma carne o vinho ou mesmo de chuína isso é um bife você põe um pouco de limão para temperar aí a cor fica ela muda um pouquinho de cor então o pH altera o papel dessas proteínas metais presença de metais né em substâncias que a gente possa ingerir no organismo por acidente pode produzir algumas alterações nessas proteínas tem um negócio que hoje eu estava olhando na aula para dar aula lá para os terceiros muito interessante tem umas tinturas que elas só coloram o cabelo para preto então o cara tem um bigode meio branco tem um fio meio claro tem um branco aí ele quer colorir então existem alguns produtos que tem chumbo né ou tem prata o chumbo e a prata eles gostam de ligar a enxofres a aminoácidos que tem enxofres então onde tiver uma cistina na cadeia da queratina o chumbo vai lá e faz uma ligação vim em cima e isso muda a cor do cabelo o cabelo do cara estava meio grisado né o bigodinho já estava ficando com os filhos franques a sombracilha também e os filhos aí eles vão lá e colocam é metal pesado né o chumbo é um negócio que não é bom arriscar mas existem algumas cinturas ainda no mercado que usam esse tipo de mecanismo é um metal que se liga a proteína e a melanina está perdendo a cor preta e quando ela liga com o chumbo ela volta a ficar preta o chumbo é perigoso eu acho essas cinturas meio capengas mas está disponível no mercado olha que doideira esse negócio aqui num retângulo branco uma proteína um pridão né olha lá a ponta aqui carboxila foi ligando cada bolinha foi ligando ligando e ela formou esse desenho novelado então vamos dizer que esse desenho novelado é importante para manter a estrutura dessa proteína né está escrito aqui em inglês mas dá para entender nível de estrutura proteína aqui está a ponta carboxila terminal e aqui está a ponta NH2 ou amino terminal né o começo e o fim da proteína então essa proteína aqui está desenhada em duas dimensões e para ela funcionar essa aqui ela tem que esse desenho parecendo um novelinho de linha de barbante né então a a estrutura primária é a sequência linear dos aminoácidos são essas bolinhas uma na outra e a estrutura secundária são esses modelos formados tá então se a gente quiser desenhar de outra maneira apesar de ficar mais mais perfeito mas fica mais completo olha na sequência aqui embaixo olha o que eu tenho olha lá eu tenho uma proteína que fez né que tem ligações que tem estrutura primária que é a sequência e ela fez umas ligações internas e essas ligações internas né aminoácidos que aproximaram do outro deu a ela uma cara de hélice uma cara de voltinha de parafuso então algumas proteínas nossas tem essa cara aqui de parafusinho que é a tina do cabelo né se eu quiser quebrar essas ligações internas eu posso mas eu preciso fazer algumas coisas meio bravas com essa queratina quais são essas coisas capa calor chapinha ou então lisante né a lisante geralmente tem hidróxido vasos fortes ou tíodo colato que é um ativo lá dos alisantes mas assim o que você quer dizer com isso eu vou ter que fazer alguma mudança química violenta nessa proteína professor mas isso não danifica tem que ser bem feito danifica você já deve ter visto e foi fazer um alisamento para lá de bom e perdeu o cabelo né ou então depois ele começa uma arrebentação que ninguém aguenta tá então tem um limite para isso é igual a da vivião é bom se cair você não conta a história mais né então a gente tem tomado os cuidados tá nada de fazer mal feito então que legal existe proteínas que são assim neles e olha aqui do lado de cá o que aconteceu eu tenho eu tenho uma cadeia que é um retângulo desse azulão outra cadeia que é outro retângulo azulão e outra cadeia essas três cadeias pegaram só três elas se aproximaram uma da outra e ligaram então essa estrutura quaternária é uma proteína uma cadeiona chega perto da outra e faz ligação existem algumas proteínas nossas que tem esse comportamento vou dar um exemplo como é que o músculo movimenta frente atrás frente atrás como nós temos duas proteínas do músculo que chama actina e osina elas andam elas ligam uma com a outra mas elas vão andando e voltam a ligação não quebra vai e volta vai um trilho de portão muito legal isso né nossa demoraram assim quase 100 anos para entender esse negócio como funciona essa proteína do músculo né actina e miozina então isso é a estrutura quaternária de uma proteína tem um monte de proteínas no organismo que tem essa estrutura de um blocão ligar no outro e aí o que acontece se você mexer nisso aqui perde a função então por exemplo no músculo se você der uma cozinhada no músculo aí a actina e miozina não funciona né por exemplo nós temos enzimas que fazem digestão da carne do carboidrato do lipídio se você pegar uma enzima dessa dá um calor vir nela mexer no pH ela para de funcionar né por que ela para de funcionar que chato é porque essa estrutura bidimensional né tridimensional e quatro tridimensional ela é muito sensível a variações extremas pH calor frigo também né metais alguns metais que acaba com a atividade de uma proteína né e aí elas precisam de um ambiente que a gente chama de ambiente ótimo para funcionar temperatura nossa é 57 graus pH lá no sangue é 7,4 né não pode ter toxinas não para tudo e essas proteínas elas são assim mesmo por que elas são sensíveis a essas variações por causa da estrutura bidimensional que ela tem mas professor mas como é que o cabelo aguenta tanto regaço desculpa a expressão pois é isso chamou muita atenção do científico na época não sei se vocês já viram tem mulher de circo que tem um cabelo grande que pendura assim ó e amarra e dança pendurado pelo cabelo que doideira né então o cabelo ele é muito forte ninguém vai fazer isso né você tá doido mas a proteína do cabelo ela tem duas características muito interessantes uma ela é muito forte dois por ser muito forte ela aguenta sol a gente toma sol chuvada né água ruim tem pessoas que estão abanhando água ruim aí água sei lá contaminada né é às vezes a gente passa produto que poderia trazer dano pro cabelo que ele aguenta né então assim é uma proteína diferente a unha gente o que a unha nossa aguenta de resistência né você passa esmalte toda semana passa sorvente e lixa e futupe corta a gente a gente dá pancada na unha dói mas ela aguenta né então a unha é feita de teratina também teratina é uma proteína que vamos chamar assim poderia ser usada até pra fazer peça né de coisas que tão forte ela é uma proteína diferente ela aguenta um pouco de calor ela aguenta um pouco de pH extremo né ela aguenta o que a gente chama de envenenamento você coloca uma substância crítica ali e ela é muito resistente fantástica aqui ó mostrando olha como que existem proteínas complicadas olha isso aqui ó eu tenho um bololô azul aqui e marrom sei lá com outro bololô então na verdade uma cadeia aproximou da outra formou uma estrutura paternária tá em inglês mas é fácil de entender paternária estrutura estrutura paternária então aqui tá a estrutura terciária lá a cadeia novelou e fez ligações internas depois desse meu ouvido enrolou e formou esses bololôs aqui então existem proteínas que elas existem elas são assim com essa cara doidona aqui e isso é o que faz elas funcionarem né a albumina do sangue gente a albumina do sangue carrega tudo tudo que você come e toma de medicamento quando carboidrato ela carrega a glicose você come proteína ela carrega você toma medicamento ela também carrega né ela é um trenzinho de carregar a albumina do sangue e aí ela tem essa estrutura quaternária assim de duas cadeias unir com a outra e não pode quebrar se quebrar essa estrutura a proteína do sangue da albumina para na hora vocês já viram alguém tomar albumina tem uns malditos aí que fazem epidemia que tomam albumina também por isso que eles tomam muita clave fala baixo tem um aluno que come toma doze ovos por dia come uma dúzia então um pente de ovo para ele não dá para nada então assim albumina é uma proteína de transporte aí para o cara que faz atividade física transportar nutrientes do músculo e levar as toxinas para excretar nos rins é importante e a albumina do sangue dele é que faz isso né então olha cá a estrutura primária desenhada lá em cima a secundária e a secundária a terciária e a quaternária tá aqui descreve bem essa aula vai ficar com esses slides os textos se ficar de fim de ler eu dou para vocês de novo né para vocês poderem ler para entender um pouco melhor tem gente que às vezes entende melhor quando lê né cada um tem o seu jeito de aprender eu até consigo pegar bem coisas faladas mas confesso que tem coisas que é é importante você ler de novo né não o conceito fica ruim a joia aí que é uma estrutura primária secundária terciária e quaternária né todas as proteínas podem ter essa estrutura as quatro muito interessante isso né aí a gente vai falando das primárias é uma sequência de aminoácidos ligações repetidas tá aí na nossa atividade até né tem uma pergunta disso aí vocês não vão errar não pelo amor de Deus né aí o que acontece uma terminação amino NH2 de aminoácidos único a carboxilo C dupla OH do outro aqui ó tá formando e é interessante esse desenho aqui ele mostra aminoácidos diferentes esse aminoácidos é diferente desse que é desse esse aqui já tem um anel lá pra cima que é diferente desse esse aqui é igual é diferente esse outro aqui tem uma cadeia lateral né então aqui tá a ponta que começou a gente chama de ponta amino terminal o que termina com radical negador X e essa ponta é o carboxilo terminal perdeu o hidrogênio aqui ó né aqui tá em inglês mas é fácil de entender tá end fim né terminal end carboxilo então ponta terminal ponta carboxilo terminal então isso é a estrutura primária tá a estrutura primária ela pode ter vários tipos de aminoácidos quando chama resíduo quer dizer que nós temos vários aminoácidos polidos um no outro tá eu tenho proteínas que tem milhares de aminoácidos só que essa cadeia não fica reta ela vai entortando ela dá uma volta nem encosta na outra não forma rodinha mas forma uma estrutura sim que forma de ó de U de C como queira né aqui a gente fez uma lista né o cobrado ou seja o nome dessas proteínas olha só a gente botou aqui uma tabela que fala assim tamanhos diferentes de algumas moléculas de proteína então olha só a proteína não tá em inglês né vai dar um pouquinho de trabalho pra nós aqui é o citocromo ser humano tem 13 mil daltos e tem 104 aminoácidos deixa eu ver aqui uma enzima conhecida aqui tem muita proteína que é enzima aqui ó mioglobina mioglobina da cor vermelha da carne ela tem 16 mil 890 daltons e tem 153 aminoácidos um ligado no outro deixa eu ver aqui outra proteína conhecida hemoglobina do sangue 64 mil 500 daltons 574 aminoácidos né aqui é o número de peptídeos ligados um entre o outro deixa eu ver a albumina sérica que eu acabei de falar dela aí ó 68 mil daltons 600 e 9 aminoácidos né então e assim por diante ó exofinase que é uma enzima RNA polimerase glutamina sintetase titina humana aqui são né assim a maioria são enzimas uma enzima é uma proteína que cumpre o papel catalítico nós vamos ver aqui pela frente deixa eu ver aqui composição diferente de aminoácidos lá está falando assim número de aminoácidos uma molécula de proteína por exemplo o citocromo C bovino e a natinagem bovina está contando assim nós temos duas proteínas de boi qual que é a quantidade de aminoácidos alanina nessa aqui 6 na outra 22 então o que que quer dizer com isso existem proteínas que tem quantidades diferentes de aminoácidos e variedade de aminoácidos então não adianta ter só a quantidade eu também posso ter variedade lembra nós temos 20 aminoácidos que são chamados de essenciais e aí cada proteína tem uma variação deles então uns tem mais alanina os aminoácidos são abreviados nessas três letrinhas que vem do inglês mas são fáceis de entender alanina arginina a maneira mais fácil de resumir tem até outra nomenclatura que coloca uma letra só pra eles tá mas aí não usa A porque tem muito aminoácido com a letra A usa outro tipo de letra dá mais trabalho mas existe isso aí olha que doideira meu Deus o que que é isso aqui isso aqui gente é a sequência de aminoácidos de várias proteínas que temos na natureza então aqui eu tenho o nome da proteína e aqui a sequência de aminoácidos existe uma máquina que sequencia isso você tem uma proteína que evita que você não conhece você purifica ela extrai né daquela célula daquele tecido purifica ela e põe numa máquina que tem uma sequenciadora de proteína aí olha só em vez de colocar o nome do aminoácido em três letras ele põe numa letra só tá então existe hoje isso é importante conhecer por quê quando você acha uma proteína nova você sequencia e os bancos de dados que tem no mundo vai comparar a sua proteína com as que existem e vai te dizer qual que é a probabilidade de ser determinada proteína então hoje você não precisa nem conhecer bem ela você tá trabalhando lá na pesquisa da doença nova isso é muito até pesquisador e aí o cara achou uma proteína nova aí ele sequencia ela acha essa sequência grandona aqui doidona põe no banco de dados e o banco de dados fala tem x% de ser um tipo de albumina tem x% de chance de ser uma enzima tal é isso né essa grade serve pra dizer pra dar esse tipo de resposta tá então por exemplo já fizeram isso pra queratina do cabelo já fizeram isso pra melanina foi aí que descobriram que tem melanina marrom melanina vermelha amarela azul ninguém acredita que existe cabelo natural com tons de azul pois tem quando você olha assim uma japonesa uma chinesa com a luz bem perto você nota que não é um preto preto é um preto com notas de azul marinho então isso por quê né então aí depois claro que eu estou estudando isso melhor e acabar descobrindo que existe um monte de melanina diferente tá então ó o que eu quero mostrar com isso aqui é que as proteínas hoje elas têm a sequência de aminoácidos determinada isso é importante pra conhecer quem ela é né esses bancos de dados existem aí a estrutura secundária ela é mantida por ligações de hidrogênio entre um aminoácido da cadeia com o outro que está lá na frente porque a cadeia vai dar uma volta né a linha vai enrola e chega perto é isso que acontece né então aqui ó os aminoácidos estão próximos porque a cadeia foi né ela era uma uma sequência reta ai eu não tenho nada aqui certo pra ilustrar isso melhor né um cabinho então você tem por exemplo imagina que esse cabinho aqui é uma cadeia aí ela foi crescendo né e aí na hora que ela enrolou o aminoácido que está nessa pontinha aproximou do outro e fez uma ligação de hidrogênio aí a cadeia vai ter esse desenho né aí agora ou a parte de cá aproximou de um aminoácido que tem outra estrutura lá na ponta então a proteína vai formando esses novelinhos e a gente tem novelos tão enrolados que só uma máquina pra você conseguir saber quem é que está no primeiro no segundo no terceiro aminoácido né um sequenciador ó aí hoje o que eles descobriam que quando a proteína dá um novelo entre si mesmo nós temos três maneiras de mostrar isso dela comportar ela pode ter um formato de hélice que a gente chama de alfa-hélice ela tinha é aquela proteína que em vez dela fazer um novelo doido o novelo dela em forma de falafuzinho ela tinha é assim né então conformação de alfa-hélice algumas proteínas tem conformação de alfa-hélice e outras proteínas formam o que a gente chama de folha preguiada ela forma um zigue-zague em uma cadeia faz um zigue-zague e aproxima da outra fica parecendo uma folha de papel dobrada em plissi em vai e vem né e recentemente descobriram que existe um tipo de conformação que é chamada de dobra-beta mas as mais comuns são essas duas aí e eu tenho gravura aqui uma alfa-hélice o que é isso cada conjuntinho desse de bolinha é um aminoácido então eles estão mostrando que esse aminoácido essa cadeia ela enrolou como se tivesse um arame no meio-dia dela ela fez um novelo a gente chama isso de alfa-hélice tá então uma estrutura um arranjo tridimensional a cadeia peptídica ao invés de ficar reta ela vai novelando né e ela faz uma conformação que a gente chama de helicóide em torno de um eixo imaginário eixo imaginário é esse cinza que eles estão imaginando que esse eixo está no meio e a proteína a cadeia dela foi crescendo e foi enrolando é isso que acontece né bom essa estrutura é secundária em hélice ela perde a sua cara não por quê porque as ligações de hidrogênio que estão ali no meio elas são muito estáveis apesar de ser uma ligação fraca é uma ligação estável então olha aqui mostrando de novo ela vai acompanhando esse desenho em forma de rosca de parafuso de macarrão parafuso então existem muitas proteínas que tem esse comportamento e isso não pode ser quebrado se quebrar perde a função uai mas você não quer alisar o cabelo pois é mas aí eu vou mudar né de cabelo inovelado para cabelo lindo ou pelo menos relaxado né às vezes é só uma técnica de relaxamento tá então cada volta dessa hélice tem quase 4 aminoácidos olha lá 3,6 aminoácidos tá e aí frisando né um exemplo tipo de proteína que tem essa conformação de alta hélice é a nossa queratina do cabelo mas se o cabelo é liso pois é se o cabelo é liso essa hélice é perfeita e se o cabelo é enrolado essa hélice não é assim tão parafuso reto é um parafuso meio torto e se ela é até enroscada nossa aí o parafuso não é nem torto ele chega a dar um nó nele mesmo né isso pode acontecer então esses cabelos mais étnicos desse BCR tem esse comportamento e no Brasil nós somos misturados né rápido misturados tudo então a gente tem esse cabelo essa genética para tudo que é lado é bem misturado qualquer um de nós se quiser tipagem vai achar genos de índio de afro né de português tem gente que tem descendência alemã italiana né o mundo hoje misturado mas é legal que vê que essa genética ela acabou espalhando né a todo lado e aqui a gente acaba tendo esse comportamento de terapia em diversas raças pessoas com etnias diferentes aqui no Brasil isso é bem importante né miscigenamos muito bem as raças foi professor então quando o cabelo enrolado e faz o alisamento químico vai ser quebrado essa essa estrutura essa ligação vai vai quebrar um pouco essa estrutura então para a queratina estar no cabelo e ele formar né essa estrutura anhelada a queratina ela vai novelando mas o novelo não é tão perfeito por quê e quando o cabelo é relaxado igual você falou aí quando a gente relaxa o que eu faço eu vou lá e dou um tratamento para quebrar essas ligações mas não quebrar muitas só um pouco então a gente três coisas com cabelo anhelado uma é só um deflizamento é como se fosse um minimizamento dois eu posso dar um relaxamento aí eu vou quebrar mais algumas ligações três não eu quero dar um alisamento definitivo aí o tratamento vai ser mais enérgico são os mesmos produtos praticamente o mesmo procedimento o que muda é o o tipo de produto que eu estou usando mais potente mais suave e o tempo de tratamento né porque existem alguns alisamentos que eles são repetitivos eu não consigo fazer de uma vez eu faço uma aí em outra sessão né e aí a gente vai fazendo isso se eu der um tratamento muito intenso eu posso romper essa cadeia de queratina como um todo aí o cabelo parte ah tá então assim você já deve ter visto muito assim o cara a menina foi fazer um alisamento lá não sabia quanto que põe e quanto tempo fica ao invés de quebrar só as ligações intermoleculares essas que estão pontilhadas aqui ó eu quebrei essas que estão dentro do azul e aí né os produtos são muito potentes são hidróxido sódio hidróxido potássio de amônio hidróxido de guanidina então são bastante potentes então a gente precisa fazer isso com profissionais pessoas que sabem fazer porque geralmente esses acidentes acontecem com procedimentos caseiros né uma coisa é alguém aplicar em mim outra coisa é eu mesmo aplicar não é então a gente tem aí num caso o caso ele só ele só pode ter estrutura secundária ou terciária ou ele tem ele pode ter também estrutura primária é quarta a primária ele tem que ter senão ele está rompido tem tem que ter aí ele forma secundária e terciária quando eu aliso eu consigo quebrar terciária e um pouco da secundária na verdade quando a gente toma um banho molha o cabelo e dá uma escovada você pode notar que ele até cresce uns centímetros eles crescem um pouquinho e quando você molha e estica um pouco você consegue romper essas ligações mas depois elas voltam sim e aí naturalmente ela vai voltar para o lugar agora quando a gente faz um alisamento nós vamos interferir mesmo nessas ligações um cabelo liso ele vai ter essas três estruturas ou vai ter essas três estruturas qual que é a diferença é que a hélice da queratina dele é uma hélice mais perfeita e a hélice da queratina de um cabelo ondulado anelado e crespo ela não é um novelo tão reto como aqui está mostrado ele vai fazendo umas voltas para um lado e para o outro a estrutura terciária dele é mais intensa entendi entendi aí olha só se eu olhar essa hélice aqui como se tivesse colocado assim de maneira reta igual esse controlinho aqui eu estou olhando a hélice de frente assim agora eu vou olhar assim olha como é que ela vai mostrar o desenho olha lá os aminoácidos estão ligados um no outro e estão formando a estrutura de hélice então parece um tubo no meio isso mantém a estrutura de várias proteínas estruturais que formam a nossa composição corporal para lá e para cá aqui está dizendo que o hidrogênio da cadeia alfa fica para o lado de dentro da hélice e o resto fica apontando para fora hidrogênio são essas pontas vermelhinhas aqui meio cor de rubi aqui mostra melhor a hélice formada e os hidrogênios do aminoácido desculpa são essas pontas claras cinza estão para fora então essa é a nossa proteína que a gente chama de alfa S alguns aminoácidos eles podem ter uma cadeia grandona por exemplo aqui mostrou aqui um aminoácido chamado prolina que tem essa cadeia que tem esse anel aqui é bem maior do que o de cá então isso vai fazer com que também a proteína tem um desenho um pouco diferente às vezes por causa de conter esses aminoácidos de cadeia grande maior a estrutura de alfa S não fica tão perfeita ela não fica tão reta ela pode ficar um pouco entortada isso pode acontecer com algumas proteínas também agora existe um outro tipo algumas outras proteínas que não formam essa hélice bonita ela forma uma estrutura que a gente chama de beta pregueada na minha época as professoras chamavam de folha pregueada gente a mulher que deu aula de bioquímica para mim está viva aposentou está viva mora lá em Recife é uma figura era daqui de Valadades mas interessante aí ela falava assim para você entender bem uma folha pregueada uma proteína que forma uma estrutura que lembra uma folha pregueada pega uma folha de papel e dobra ela em zigue-zague como se fosse fazer um leque um pequeno leque isso vai ser a proteína de folha pregueada sua ela não forma zigue-zague ela forma uma estrutura que vai e vem e aí ela forma uma estrutura que se eu botar no plano aqui do computador ela vai formar ondulações um exemplo de proteína que forma essa estrutura que a gente chama de folha pregueada a carne a mioglobina da carne que a gente come do nosso músculo ela é diferente da estrutura da queratina por exemplo então ela fica invertida eles chamam isso hoje de folha beta pregueada aqui eles desenharam os átomos mostrando ela vai o amarelo aqui que mostra o desenho vai para cima um zigue-zague para baixo outro para cima e vai fazendo isso até terminar a proteína e vai e vem isso é a folha pregueada se perder essa estrutura a proteína perde a função dela ela para de funcionar para isso o exemplo que eu dei aí é a carne a carne tem a quitina e a miosina são duas proteínas de transporte vamos chamar assim de movimento e que tem essa estrutura bidimensional ou secundária de vai e vem de zigue-zague ou de folha pregueada como se fosse um papel dobrado em leque aí mostra os aminoácidos para cima para baixo mas a estrutura da proteína tem esse comportamento de vai e vem aqui está desenhando como cada volta dessa vai um lado vai para cá o outro para cima para cá para cima e isso vai mostrando a estrutura da proteína então algumas proteínas do nosso organismo tem esse comportamento da pele por exemplo não colás não a elacina que forma a estrutura debaixo da pele elas tem elas tem esse desenho aqui que forma questão de folha pregueada existe ligações de hidrogênio entre uma cadeia e outra aqui mostra um pontilhadinho tá um ponto de hidrogênio ou então entre nitrogênio e hidrogênio pode ser entre o oxigênio e o nitrogênio com o H com o hidrogênio do outro ali no ácido então aqui eu tenho uma cadeia em cima e outra embaixo elas vão se unindo mas não formam a hélice formam um vai e vem um negócio que lembra papel da brava e isso explica o funcionamento das fibras musculares elas encolhem e esticam o músculo é muito interessante é uma proteína que tem comportamentos meio que de borracha estica e encolhe por causa dessa estrutura de desenho que vai e vem de molinha de molinha não desculpa de papel dobrado papel dobrado igual um leque tá às vezes quando a gente está no calor a gente pega um lequinho lá de papel e abana para refrescar o calor da sala quente aqui os autores falam que tem dois tipos de folhas preguiadas aí ó embaixo ilustra legal isso aí então nós temos as folhas preguiadas paralelas que tem a mesma orientação das cadeias como está aqui e temos a folha preguiada que é antiparalela na verdade elas são amontoadas é como se fosse uma amontoada na outra mas elas são em zig zag também tá então estrutura secundária de proteína basicamente nós temos a alfa hélice e as folhas preguiadas pra que eu estou aprendendo isso porque isso é importante pra nós compreendermos o papel que elas têm e se elas perderem essa estrutura bidimensional aqui ou secundária elas deixam de atuar né então na hora de a gente usar é preciso preservar tá isso leva também a gente a compreender porque algumas proteínas do corpo do organismo quando a gente vai fazer um procedimento estético a gente precisa fazer o procedimento ou preservar de algum acidente que possa acontecer né então por exemplo quando eu queimo a pele a pele tem queratina que é inovelada e tem embaixo o que? a elastina os fibroblastos formam lá colagem elastina que são na forma de folha pregueada se a gente queimar a pele nós vamos destruir essa estrutura aí o que eu faço agora? eu preciso usar cicatrizante né medicamento ou alguns cosméticos também o professor são dois tipos de folha pregueada a antiparalela e qual é a outra? a antiparalela e as paralelas típicas a diferença é o que? na verdade é assim aqui você tem uma cadeia só unida com a outra com ponto de hidrogênio a de cá elas são mais amontoadas na verdade é só uma uma forma de desenhar no fundo todas são folhas pregueadas né e o que muda é o jeito de acomodação das cadeias só muda isso tá e assim o que eu quero que vocês aprendam com isso tudo é que essas estruturas elas precisam estar bem preservadas para que essas proteínas cumpram o seu papel então quando eu destruo a pele por algum processo químico ou física ou tal essa estrutura como a pele é formada lá embaixo de colágeno ela tinha foi danificada e para eu retomar o papel que a pele tem eu preciso reconstruir isso e a reconstrução disso não é fácil porque eu dependo de células crescerem produzirem de novas novas proteínas para poder formar a cicatriz né fazer o tratamento tá então assim hoje em dia é muito difícil você falar que eu estou usando um medicamento ou estou usando um cosmético para fazer alguma coisa por quê? porque por exemplo em cosmética a gente usa clarear mas alguns produtos de clareamento podem ferir ácidos né os médicos dermato para estérgio e aí fica lesão fica cicatriz fica mancha aí a pessoa procura um tratamento estético para poder tirar aquilo ou corrigir né então as proteínas foram verificadas pelo procedimento de clareamento bravo que foi feito intenso e aí agora a gente precisa recompor aquele tecido levar as células a produzir novas proteínas com estruturas adequadas para aquela proteína daquela pele voltar a funcionar fechar né e fazer o papel dela que é defesa e tudo mais algumas proteínas elas formam glóbulos então além da estrutura secundária ela vai formando um novelo em torno de si mesmo e forma um globo a gente chama isso de proteína globular então eu tenho estrutura primária cadeia retona aí a cadeia novela em si mesmo dá uma duas três voltas estrutura secundária aí agora esse novelo vai se enrolando entre si mesmo uma estrutura terciária essa estrutura terciária ela pode formar bolas como a gente mostrou lá atrás vamos voltar lá cada bola dessa cada bolona dessa é uma cadeia comprida que novelou em torno de si mesmo e se enrolou toda então essa estrutura tridimensional em forma de bola ela também pode ser chamada de proteína globular então existem algumas proteínas que elas se apresentam na célula com esse formato de glóbulo né por que que ela faz isso? pra ficar compactada é uma adaptação do organismo a albumina do sangue é assim no sangue tem albumina que transporta nutrientes e fármacos e medicamentos e essa proteína albumina do sangue ela é globular ela tem esse formato de bolota pra facilitar o tamanho pra diminuir o tamanho tá então pra ficar compacta a cadeia ao invés de ficar só aquele novelo solto é um novelo mais embolado é claro que aqui a gente desenhou eles assim um pouco mais abertos o que que são esses trens enrolados aqui meu Deus esses são proteínas pra ficar fácil de entender a gente não colocou carbono não colocou hidrogênio não colocou nada fomos desenhando desenharam isso pra nós no computador pra gente poder entender como que uma cadeia de proteína é na realidade olha que legal isso aqui são alfa hélices a proteína toda é um monte de um mesmo né e aí ligações entre uma cadeia e outra estabilizam ela não podem perder essa estrutura ela funciona assim queratina por exemplo aqui eu tenho a conformação beta né alguns autores falam que ela é um zigue-zague grande olha lá eu tenho uma cadeia roxa que veio lá de trás né que começou ah vão achar o fio da meada ligou aqui nessa azul depois ligou nesse azul mais claro que ligou na verde mas se olhar bem elas estão formando folha preguiada né e aqui eu tenho uma alfa hélice em conformação beta como assim são dois novelos três novelos que se aproximaram tá então quando você se tiver curiosidade de olhar um livro de bioquímica ou mesmo na internet você vai ver isso aqui que esrolo é esse meu Deus as caras das proteínas da realidade são assim são bem complexas então gente qualquer alteração que eu fizer aqui olha o que você vê eu tenho um novelo azul claro fininho agora eu tenho um novelo verdão aqui grossão aí eu tenho um novelão vermelho aqui ou marrom sei lá que na verdade são dois duas hélices e no meio aqui eu tenho um amarelinho então na verdade a proteína tem uma aparência bem complexa como eu falei demoraram muitos anos pra compreender como que elas são são e assim mesmo gente isso aqui é um modelo o que é um modelo a gente imagina que seja assim não é que não vimos uma proteína um átomo é muito difícil de ver é muito pequenininho então a gente consegue ver um tipo de microscópio que usa raio-fís então a gente consegue ver no espaço essa estrutura mas aí o modelo foi desenhado pra gente imaginar como que isso comporte o que eu quero com isso tudo é que vocês compreendam que as proteínas podem ter aparências diferentes dois não são simples são bem complexas três essas estruturas primária secundária que é o modelo terciária que é o modelo interagindo com o outro ou a folha interagindo com a outra leva a gente a ver que isso é muito delicado e aí então as nossas células elas guardam isso bem guardado pra não sofrer alterações do meio né calor metais qualquer coisa que possa interferir terceiro se eu interferir a atividade biológica dessas proteínas vão ser prejudicadas né prejudicadas tem uma aula que a gente faz em bioquímica pra quem estuda mais na área da saúde assim que vai cuidar de gente doente né médico enfermeiro farmacêutico é que é terrível mas ela é muito elucidadora clareia muito o papel de uma proteína por que que é terrível professor nós vamos precisar de saliva humana pra você arrumar a saliva humana aí é a parte terrível né tá bom aí o que que a gente faz a saliva humana ela ela metaboliza amido carboidrato rapidinho então a gente faz um experimento na aula e demonstra que ela metaboliza amido aí depois você pega a amostra dessa saliva direitinho né lá no laboratório e faz um teste leva ela no fogo no fogo assim põe no tubo que sai põe no água quente deixa 15 minutos de água quente aí quando você vai testar ela já não digere o amido aí depois você pega uma amostra de saliva diluída e põe ácido TH aí vai testar a enzima não funciona aí depois você joga um pouquinho de cobre qualquer metal bravo sumo metal pesado manganês que tem no rio doce joga lá a enzima não funciona então que chato aí a gente conclui caramba as proteínas de enzima 1 elas não podem ser a gente chama isso de desnaturada elas não podem ser maltratadas elas perdem o seu papel biológico no cabelo depois que eu alisei tem jeito de voltar a anelar não só quando nasceu um novo o que você fez? você mudou a conformação da alfa-édis da queratina tão bem mudada ela ficou até reta ou quase isso e aí o que acontece? o papel dela de aparência inovelada foi embora e aí então a gente precisa compreender essas aplicabilidades esses efeitos essas ações a queratina do cabelo para eu clarear ela eu uso alguma coisa muito potente uma água de 30 volumes o meu já está branco nem preciso mas depois que eu clarei tudo eu falei nossa agora eu não queria mais assim eu quero voltar a ficar chocolate aí eu vou ter que usar um implorante oficial uma pintura porque depois que a melanina desbotou ela não volta a ficar preta uma condenada de cabelo novo então as proteínas tem essa particularidade essa chatice o professor oi perguntar eu vi o povo na internet fazendo é tipo um clareamento natural eles usam limão leite canela acho que é isso limão leite canela e isso realmente poderia funcionar ou poderia mas assim quando a gente usa limão na estrutura o risco é manchar pele assim também como qualquer oxidante qualquer clareador faria nós temos muitos tratamentos alternativos que as pessoas inventam aí que precisam ter cuidado para poder usar porque isso pode causar acidente mas clareia assim o limão em si o ácido cítrico ele produz um ligeiro clareamento e o sol provavelmente esse tratamento exige um pouco de sal e o sol catalisa isso é assim o suado entendi então a melanina pode ser oxidada aí o elemento de conexão entre as regiões então se olhar bem essas cadeinhas elas são unidas por ligações de aminoácidos que estão numa com a do outro e se estabiliza porque se olha isso aqui parece tudo muito frágil nossa isso aqui se balançar parece que vai desfazer tudo pois é tem alguns casos de proteínas que você até agitar muito elas perdem um pouco da sua estrutura e diminui a atividade biológica dela a estrutura secundária é isso aí as dobras beta uma estrutura que dá uma volta de 180 graus então toda a estrutura por exemplo aqui essa no meio a verdinha dessa volta de 180 graus então essas voltinhas que a proteína dá no ar no espaço é chamado de dobras beta geralmente são quatro tipos de aminoácidos que fazem dobra beta e formam ligações de hidrogênio também aqui mostra algum lugar eu tenho uma cadeia aqui e eu tenho um aminoácido que fez uma ligação que aproximou está circulada aqui no branquinho dois ou três resíduos não participam de nenhuma ligação e alguns quatro aminoácidos fazem isso essas dobras são encontradas na superfície de proteína então geralmente elas estão por lá de fora essas dobras a dobra aqui de linha outra vez aqui também uma aqui uma rosinha então essas dobras que está falando aqui olha então isso é uma cadeia de proteína com a sua estrutura terciária então agora desenhada de uma maneira mais cheinha que é mais fácil de entender e aqui olha só eu tenho uma proteína azul claro que aproximou de uma proteína uma azul diferente e formou uma estrutura até quaternária então aqui eu tenho quatro cadeias uma lá atrás duas aqui no plano e uma para trás então as proteínas elas têm essa estrutura inteira que é a estrutura quaternária uma cadeia aproxima de outra da mesma proteína a azul da frente aproximou da azul de trás que aproximou dessa azul céu aqui na frente e aproximou dessa azul mais escura aqui na frente então isso é o que acontece naturalmente nas nossas células uma cadeia grandona chega perto da outra e faz uma ligação e acopla que vem outra que vem outra nós temos um monte de exemplos de proteínas que estão no corpo no nosso organismo que formam unidades de quatro cadeias grandonas uma unida com a outra tá então isso é a estrutura quaternária que foi a última se puder ela é a mais sensível a avaliações de temperatura calor né pH que pode ter qualquer aquecimento às vezes uma proteína uma enzima você pode ter um papel né um papel biológico dela destruído o que é esse negócio vermelhinho isso aqui é a hemoglobina é a proteína que dá cor vermelha ao sangue né então essa parte vermelha tem um átomo de ferro cada um novelo desse tem um átomo de ferro então a hemoglobina do sangue forma um tetrâmero o que é tetrâmero são quatro cadeias unidas uma perto da outra e cada uma tem átomo de ferro negro esse aqui vai escondido e o átomo de ferro é responsável por carregar o oxigênio e gás carbônico né então isso aí é a hemoglobina que forma a cor vermelha do sangue tá olha que legal gente o pigmento do sangue da da costa é azul não é vermelho então ela não usa ferro ela usa cobre alguns animais tem sangue de outra forma diferente do nosso vermelho né por quê? porque o átomo de metal que está no meio da proteína não é o mesmo nosso tá então isso é uma estrutura paternária ou quatro-dimensional como alguns autores chamam né para entender que são quatro-dimensões tá primária cadeia reta secundária um pequeno novelo terciário novelo em volta de si mesmo quaternária uma bola aproxima da outra uma cadeiona inovelada aproxima da outra formou estrutura tacornária tá então a terciária é um arranjo tridimensional efeito ligações de grupo de aminoácidos né terciária é essa estrutura aqui e a quaternária um arranjo entre cadeias as cadeias vão unir uma com a outra a gente chama cada cadeiona de subunidade e constitui uma proteína ativa o que é uma proteína ativa? quando ela está unida em várias cadeias é que ela funciona então a hemoglobina transporta oxigênio no sangue ela só vai funcionar quando ela tiver na aparência de quatro cadeionas unidas uma para a outra quatro glóbulos aproximando um do outro tá aqui temos uma né uma estrutura bidimensional tridimensional e agora ela formou ela tem uma unidade um lá atrás a segunda unidade aqui na frente a terceira embaixo e a quarta do lado de cá então a hemoglobina do sangue ela trabalha formando uma estrutura quaternária de quatro cadeias de hemoglobina aqui é uma e aqui eu tenho quatro amontoadas uma na outra isso a gente fala que é uma proteína ativa quando ela está na com uma cadeia solta ela está inativa ela não transporta oxigênio quando ela forma uma estrutura quaternária ou né em quatro cadeias ela está ativa ela está passiva de transportar oxigênio essa ligação de uma cadeia para a outra é mantida assim aminoácidos como é que a proteína mostra esse desenho todo inovelado todo rearranjado mas não é perdido porque aminoácidos internos fazem ligações fracas mas são importantes aqui eu tenho a ligação de enxofo com enxofo aqui eu tenho a ligação de hidrogênio com oxigênio aqui eu tenho interações hidrofóbicas tem outra ponto de hidrogênio e aí vai então lá no conceito da química essas ligações que as proteínas formam internamente na sua cadeia são chamadas de ligações fracas a ligação teptídica de um aminoácido com o outro é a ligação forte para quebrar essa eu tenho que usar alguma coisa química muito forte agora as ligações fracas que são internamente formadas na cadeia são ligações mais frágeis e fáceis de quebrar professor peraí que eu não entendi isso não só pode repetir então veja bem a ligação que forma entre um aminoácido e outro para formar essa cadeia toda aqui novelada que ela está em forma de hélice é uma ligação forte a ligação que é títica de um aminoácido com o outro essa ligação não é quebrada com facilidade agora para a proteína manter esse desenho no espaço todo enrolado como que ela consegue fazer isso é porque alguns aminoácidos que estão no meio da cadeia se ligam com outros aminoácidos que também estão no meio da cadeia mas em outra parte como a gravura mostra aqui aqui eu tenho um aminoácido que tem um OH que aproximou do outro aminoácido daqui do lado de cá na parte de baixo que tem o oxigênio e aí eles formaram a ligação de hidrogênio ou ponte hidrogênio isso é que estabiliza a estrutura terciária e até quaternária de uma proteína aqui embaixo eu tenho aqui do lado eu tenho ligações de disulfeto então aqui eu tenho um aminoácido cistina que tem enxofre S e fez ponte de disulfeto com outro S da outra cistina que está aqui embaixo então os aminoácidos cistina fazem muita ponte de hidrogênio é o que acontece com a queratina do cabelo do lado de cá em verdinho eu tenho outros tipos de aminoácidos que fizeram interações também isso forma ligações de uma cadeia com a outra aliás um pedaço da cadeia com um pedaço da outra e estabiliza a cadeia claro que essas ligações aqui que estão marcadas em branco em verde ou sei lá que cores em verde são ligações fracas o que quer dizer isso qualquer coisa que você faça na cadeia é capaz de quebrar essa ligação agora as ligações que estão aqui dentro da cadeia formando essa hélice são ligações fortes táveis eu posso até quebrar mas eu preciso de substâncias ou condições muito enérgicas para acontecer isso são estruturas muito rígidas tá então as ligações intermoleculares elas são ligações fracas ponte de biogênio ligações iônicas interações hidrofóbicas ou ligações de sulfeto que é essa daqui S com S aí o sulfeto e e e os resíduos né estão distantes esse aminoácido está aqui de um lado e esse outro é do outro lado mas eles se ligaram aqui ó esse aminoácido é o mesmo lugar e eles se ligaram e isso faz com que a estrutura tridimensional da proteína se mantenha estável de certa forma tá pra quebrar isso eu preciso mexer nas condições que a proteína está trabalhando né calor metais umidade frio né esfriar por que que a gente guarda muita coisa na geladeira porque as enzimas que apodrecem a carne e que apodrecem os legumes elas são sensíveis ao frio quando você resfria tudo você para né então as proteínas as enzimas que atuam degradando coisas são proteínas que tem uma estrutura tridimensional muito complicada mas elas são extremamente sensíveis a variação de calor frio TH né inclusive bom pelo tempo né não vamos por isso aqui não tá então isso né forma uma estrutura da maioria das proteínas que a gente tem né deixa eu ver aqui quando eu tenho uma proteína que formam várias cadeias ou melhor várias cadeias de proteínas que formam estruturas paternárias juntas que é o caso que acontece com uma globina você pode ter cadeias com uma unidade só né então por exemplo proteínas que são ativas só com uma cadeia ela não existe em duas ou três cadeias juntas são chamadas de proteínas monoméricas quando eu tenho uma proteína que trabalha com duas cadeias ela existe ela forma ela ela atua ela tem algum papel biológico quando ela existe na forma de duas cadeias são chamadas de proteínas oligoméricas ou diméricas triméricas se for duas ou três e quando a proteína funciona quando ela tem várias unidades que é o caso da quitina miosina do músculo aí eu tenho uma proteína multimédica ou multimédica professor você pode subir esse slide só para me ver a parte de cima aí é monomérica né é monomérica quando a proteína ela o papel fisiológico dela é quando é exercido por uma cadeia única solitária quando ela forma duas cadeias duas unidades para atuar ela é chamada de oligomérica quando ela forma mais a gente pode chamar que ela é multímero ou multimérica né unidades de repetição são protoméricas então a grande maioria das proteínas que cumprem papéis de enzimas amilase né quimiotripsina protease lipase geralmente são multiméricas você tem uma cadeia formada de várias unidades né uma proteína que são formadas de várias cadeias unidas uma para a outra aproximadas uma para a outra e formando grandes estoques né isso cumpre papéis muito importantes aí olha a hemoglobina de novo eu tenho quatro cadeias aqui unidas uma para a outra então isso é uma proteína chamada de de tetramérica né porque tem quatro unidades elas são abreviadas às vezes por letras tem autores que põem alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 e pode ser considerado um dímero de duas de dois protômeros alfa beta porque a hemoglobina ela tem dois tipos de hemoglobina hemoglobina alfa e hemoglobina beta né isso é mais para quem estuda exame né doenças relacionadas a alguns tipos de anemia e daí por diante falando nisso né terminando aqui o nosso tempo quando eu tenho uma anemia o que acontece a quantidade de hemoglobina que eu tenho pode ser é mais baixo do que eu preciso e aí a gente sente o que? cansaço dificuldade para exercitar né porque essa proteína aqui ela carrega oxigênio se eu tenho pouco ela carrega pouco oxigênio aí eu vou exercitar e não consigo porque eu não tenho hemoglobina suficiente para poder transportar o que eu tenho que fazer? estimular a produção nela né aí os médicos dão medicamento com o pé manda comer mais carne vermelha né com a vitamina ácida para o fígado produzir e a medula óssea produzir mais células vermelhas então né isso é importante porque tem uma relação com a fia deixa eu ver aqui olha aqui só para mostrar não vou falar disso hoje fechando isso é uma estrutura de proteína olha o tamanho disso parece um repolho né então nós temos proteínas que são muito grandes cadeias enormes isso deu muito trabalho para sequenciar e compreender qual que é o papel que elas fazem no organismo então todas as nossas células todos os papéis que elas fazem são dependentes das proteínas que tem nessas células tá seja de cultur seja papel de movimento muscular como você tem seja enzima seja carregar oxigênio seja formar estrutura de pele onde a gente tem colagem de elastina seja uma estrutura como a do cabelo né que tem uma outra proteína que forma a corpo é a melanina e tudo isso então elas têm essa estrutura primária secundária terciária e algumas proteínas trabalham de maneira paternária vários blocos unidos para exercer um papel fisiológico dela né então fechar por aqui em deprimento do tempo também eu também acabo tendo mais aulas depois eu vou interromper aqui então assim o que eu quero que vocês aprendam é que isso aí existe e é importante para cumprir papéis fisiológicos em nós e é compreensível porque nós vamos manipular isso quando a gente faz um tratamento seja lá no dermatologista seja na estética então nós vamos mexer com essas composições e nós precisamos saber que elas são sensíveis né às variações mas a gente precisa conhecer porque que é como eu falo para vocês uma coisa é ensinar dar uma receita para você e falar assim alisa o cabelo aí outra coisa é você entender o que acontece é bem diferente né do que só pegar a receita e cumprir a gente quanto profissional a gente pensa mais e a gente consegue explicar mais coisas para quê? para poder fazer direito e prevenir de algum erro algum defeito né ninguém quer ser esteticista ter uma clínica um grande salão e trabalhar e trabalhar com alisamento com tingimento que dá errado a gente quer sucesso né todo mundo quer uma profissão com sucesso e a gente precisa então encher desse conhecimento para poder exercer bem esse papel jóia então é isso que a gente quer hoje né deixa eu fechar aqui agradeço e aí vocês tem uma atividade lá na sala virtual o professor a atividade vai fechar que dia? ela está planejada para sábado